A gente já começa o programa falando sobre duas pessoas que morreram, foi num acidente entre um carro e um caminhão. Foi na BR-230, ali na região de São Mamede. Foi ontem à tarde, gente, olha só essa imagem assustadora. É, o acidente foi frontal, você imagina você dentro de um gol, você está dentro de um carro e bate de frente com o caminhão. Foi o que, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a gente teve a informação. O caminhão estava transportando nitrato de amônia. O Michel Andrade tem mais informações e traz os detalhes para a gente aqui no Povo na TV. Porque é um acidente terrível, uma tragédia logo depois do Natal, no momento em que a gente está ali se preparando para a virada de ano. E aí a gente tem essa notícia terrível, essa tragédia, uma família que perdeu duas pessoas ali num momento tão... Olha, gente, vou te dizer, fim de ano a gente fica mais sensível, a gente fica mais receptivo a algumas coisas. E vou te dizer, é muito delicado a gente ver uma imagem como essa. Um acidente, uma tragédia entre duas pessoas que estavam dentro do carro e bateram de frente no caminhão. Acompanhe com o Michel Andrade. Isso mesmo, Flávio. Infelizmente, uma tragédia envolvendo este veículo e este caminhão, que no carro tinham quatro pessoas. Duas que vinham na frente, as duas vítimas que vinham na frente não resistiram, infelizmente, e morreram. Os passageiros que vinham no banco de trás seguem internados, inclusive um entubado, em estado grave. E aí a gente tosse para que ela se recupere. Esse acidente aconteceu na BR-230, em Sama Média, ali nas mediações do quilômetro 314. Vou conversar com o inspetor Guimarães, inspetor, acidente grave envolvendo essas pessoas que duas, infelizmente, perderam a vida. Foram dois carros realmente envolvidos? Só tiveram esses dois, o carro e o caminhão? Apenas os dois veículos envolvidos, um caminhão, um Gol, desculpe, um veículo, o Gol, e um caminhão que faz um transporte de produto perigoso. Se envolveram nesse acidente lá na cidade de Sama Média, na BR-230. As duas vítimas que perderam a vida no acidente são dois ocupantes do Gol. E as duas vítimas graves também são os ocupantes do Gol. No caminhão nós tínhamos três ocupantes, mas todos os três saíram ilesos desse acidente. Para onde é que estava indo? O carro estava indo para Patos? Essa informação é confirmada? O caminhão estava vindo para João Pessoa? O senhor tem essa informação? É, o caminhão estava indo para Cajazeiras, no sentido Sama Média e Patos, e o Gol no sentido contrário. Houve uma colisão no sentido da via do Gol. Colisão frontal? Colisão frontal. A causa do acidente especificamente, que fez o caminhão ir para a contramão, está sendo averiguada por parte da perícia administrativa da PRF. E na investigação criminal também da Polícia Civil, para que saiba as causas desse acidente. Então assim, o acidente aconteceu ontem, então as equipes estão em diligências, ouvindo os envolvidos, para saber o que foi que causou esse acidente. O motorista então foi localizado? Ele permaneceu no local? O motorista foi localizado, ele se apresentou à equipe policial, foi ouvido pela equipe PRF, que fez o atendimento ao acidente, bem como pela delegada, que está responsável pelo caso lá da Polícia Civil, também já fez a ativa desse motorista. Ok, inspetor, muito obrigado. Infelizmente, como a gente abriu falando, duas pessoas morreram, um acidente muito grave, uma colisão frontal, o motorista e o passageiro morreram e as duas pessoas que estavam atrás aí seguem internadas no hospital. Eu volto com você. Uma tragédia e a gente tem que entender por que esse caminhão foi parar na outra pista. O que aconteceu? Se teve um acidente, se ele estava desviando de alguma coisa que estava ali bloqueando a pista, enfim, só a perícia, os estudos mesmo em relação a esse acidente vão trazer essas respostas, porque um acidente grave, seríssimo, o nitrato de amônia, ele é muito utilizado em fertilizantes e em determinados momentos ele pode inclusive explodir. Quer dizer que essa tragédia poderia ter sido ainda pior. A gente traz a informação para você e serve, gente, como alerta para que a gente tenha muito cuidado agora no fim de ano, vai pegar a estrada, está com a família, não precisa ter pressa. A gente só corre quando não tem ninguém esperando a gente, mas sempre tem alguém esperando por nós. Então, não vale a pena, a gente ganha pouquíssimos minutos andando acima da velocidade e o grande barato da viagem, se você quer saber, é o caminho. Vai aproveitando, vai devagar, vai desfrutando do momento em família, não precisa ter pressa. É muito importante a gente trazer isso como alerta, porque nesse momento, nessa época do ano, muita gente pega a estrada e é importante a gente ter paciência, calma, tolerância, para a gente não trazer mais acidentes como esse aqui no Povo na TV. Deixa eu mudar de assunto, que eu quero falar agora com você, quero te fazer uma pergunta.